Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, quero falar com vocês aposentados, pensionistas, segurados do INSS, vamos entender quem está trabalhando, fazendo a contratação do novo cartão benefício para vocês? Bom, vocês sabem que agora, totalizando, vocês terão direito à margem de 45%, né? 35% empréstimo consignado, 5% cartão de crédito consignado e mais 5% do cartão benefício. Então, me acompanhem porque eu tenho novidades aqui da atualização de bancos. Vou passar todos os detalhes para vocês, tá? Para que vocês saibam aí onde podem estar contratando o cartão benefício. Claro que eu vou aproveitar a oportunidade e te convidar a se inscrever no canal Programas Sociais, caso você ainda não seja um inscrito. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho, inscrever-se. Então, já faça isso agora e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Mas vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, tem atualização, tá? Então, isso significa o quê? Significa que mais dois bancos estão disponíveis para a contratação do cartão benefício, tá? Vamos entender como vai funcionar a contratação do cartão benefício, porque até o momento, pessoal, eram apenas dois bancos que estavam fazendo a pré-contratação, que era o banco PAM e o banco BMG, tá? Então, o que que acontece? Muitos segurados do INSS iam até esses dois bancos e por algum motivo, às vezes, tinha problema nos bancos, nesses bancos específicos, e não podiam fazer a contratação. Então, essa é uma boa notícia, porque olha só, agora, vocês podem fazer, quem tem problema nesses dois bancos, ou não gosta desses bancos também, tá? Não gosta, às vezes, do atendimento, porque é muito longe, enfim, pessoal, não tem ali perto da sua localização, não tem problema, porque agora você pode estar fazendo em mais dois bancos, porque a partir de agora, o banco Daicoval e também o banco Facta estão fazendo, tá? Então, agora, vão ser quantos? Vão ser quatro bancos ao todo, tá? Caso você não goste de algum deles, vamos supor, você não gosta, por algum motivo, você não gosta até mesmo do atendimento ou da localização do Banco Pan, por exemplo, você pode ir até o Banco Facta ou até o Banco Daicoval, entenderam? Porque agora esses dois bancos já estão fazendo a contratação, tá bom? Vocês entenderam, pessoal? Só que o que que acontece? O sistema está com uma lentidão devido ao grande fluxo de proposta, tá? Então, quem está querendo contratar o cartão benefício tem que ter, assim, uma paciência maior do que a que vocês já vem tendo aí devido a vários problemas, né, pessoal? Então, vocês têm que ter mais paciência do que o comum, porque além de ser algo novo, uma novidade, porque até então não existia o cartão benefício, agora, pessoal, a lentidão no sistema, porque é muita gente querendo essa contratação, então, vocês têm que ter paciência mesmo, tá? Não tem o que fazer. Quero lembrar vocês também, pessoal, que o período da maciça se encerrou ontem, dia 17, mas como é domingo, tá? Então, com certeza vai voltar tudo ao normal aí com as averbações para quem está fazendo empréstimo consignado nesse momento ou está à espera da averbação do INSS para empréstimo consignado, então, vai se normalizar entre hoje, dia 18, ou amanhã, dia 19, é o mais certo, terça-feira, tá bom? Vocês entenderam, pessoal? Agora me diz, você vai querer fazer a contratação do cartão benefício? É uma boa, né, pessoal? Lembrando que eu fiz um vídeo que você pode estar sacando, tá? Uma parte desses valores, se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha, porque eu explico direitinho a funcionalidade do cartão benefício, tá? Meus amores, beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.